Olá Rogério, olá ouvintes, boa tarde super a todos. Vamos continuar com as participações dos meus alunos, dos interessados no meu trabalho para falar melhor. Eu tenho aqui mais uma pergunta, que foi a pergunta do Carlos. Vai lá Carlos, qual que é a sua pergunta? Doutor, bom dia. Como eu faço para encarar uma pessoa olho no olho? Pois é Carlos, essa questão do tete a tete, do olho no olho, do frente a frente com o interlocutor, ela exige mais do comunicador, porque a comunicação é mais intensa quando é uma pessoa só, logo ali a um metro de distância. Então o segredo para você conseguir olhar no olho dessa pessoa é treinar. Então primeiro, se preocupar com isso e trabalhar a sua percepção que você tem que segurar o olho, o seu olhar no olho do seu interlocutor. Então isso é treinamento sim. Então você pode até pegar um amigo, um familiar e treinar essa segurada do olhar. Existe também uma técnica que se você olhar onde juntaria a sobrancelha de uma pessoa, ela se sente olhada nos olhos. Então é uma opção também, caso você não queira olhar no olho. Fique atento porque eu já tive alunos extrábicos, pessoas extrábicas que eu conversei com ela. Então às vezes ela está olhando para você, mas um olho está olhando para você e o outro está lateralizado. Você tem que descobrir qual olho que essa pessoa está te olhando e focar nele. E se ela virar o rosto, ela está te olhando com o outro. Então você tem que ir mudando o seu foco de olhar. Então, ô Carlos, o segredo é treinar. Então hoje mesmo já pega alguém da sua família, um amigo e treina essa segurada de olho. Se o olhar ficar muito intenso, desafogue para baixo. Olhe para alguma coisa em cima da mesa, olhe para o horizonte, mas volte logo para o seu interlocutor. Essa perdida de olhar tem que durar de dois a três segundos, mas ela está autorizada. Tá bom, Carlos? Quando o olhar ficar muito intenso e você até perceber que pode estar incomodando o seu interlocutor. No mais, agradeço demais a sua pergunta. Quem quiser também me mandar perguntas no meu WhatsApp, pode ficar à vontade. Eu agradeço. Adoro ajudar você a falar melhor. O meu WhatsApp está no meu site, falarmelhor.com.br. Lá tem o link para as minhas redes sociais. E se você quiser participar da minha WhatsApp, uma dica de oratória por semana gratuita no seu WhatsApp, é só você me mandar uma mensagem aqui com o seu nome, quero participar, que eu envio para você, através da minha lista de transmissão, uma dica de oratória gratuita por semana. Tá bom? E mande também sua pergunta. Um abraço. Rogério, tudo de bom para você, para os ouvintes. E vamos juntos aprender a falar melhor.